Música Bem-vindos alunos da terceira série do Ensino Médio para uma aula de filosofia. Eu sou a professora Fabiana, sei que aqui normalmente estou nas aulas de sócio, mas hoje eu vim dar uma força aqui para uma fé, em vez de aula, dessa maravilhosa rainha absoluta da minha vida, que é a Maria Fernanda. Oi, Fabi, linda. Boa tarde, pessoal, estudantes do terceiro ano do Ensino Médio. Sejam muito bem-vindos, todos os professores também. Hoje a gente vai ter uma aula que, na verdade, é uma continuação de um tema que começamos a desenvolver na semana passada e eu queria convidar a Fabi para trazer para a gente a habilidade, então, da aula de hoje. Então, vai aparecer aí na tela para vocês que a habilidade que vamos trabalhar é identificar a presença da filosofia no cotidiano, né? O que é a filosofia? Então, a gente teve ali, ó, para se organizar a parte 1, né, que foi a primeira aula, foi o espanto e a admiração. E a parte 2, que é a aula de hoje, é a filosofia e cotidiano no pensamento de Agnes Heller. Exatamente, Fabi. Então, na semana passada, né, a gente pensou um pouquinho, né, sobre espanto, admiração e como essas coisas podem ser relacionadas com, talvez, com o próprio surgimento da filosofia, né, e com a saída do cotidiano, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho melhor, a gente tinha trazido na aula anterior um trecho do diálogo, né, de Teteto com Sócrates, escrito por Platão, né, em que Teteto dizia assim, pelos deuses Sócrates, causa-me grande admiração o que tudo isso possa ser, e só de considerá-lo chego a ter vertigens. E aí o Sócrates, tão lindamente, né, responde, estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente a tua natureza, isto é, ele não avaliou, né, de forma errada a sua natureza, pois só a admiração é a verdadeira característica do filósofo, não tem outra origem a filosofia, né? E aí, então, um pouco nesse ímpeto, assim, né, de quando a gente lê o Sócrates fazendo este elogio, né, da admiração, do espanto, a gente traz aí o autorretrato, né, o Lede Césperê, o Desesperado, né, pintado pelo Gustave Courbet lá em 1844, né, metade do século XIX, olha esse homem espantado, assim, né, assim, com as coisas que ele vê diante dele, né, com a grandeza do mundo e com como a gente não pode tomar as coisas como dadas ou como naturais, certo? Legal, então, iniciando o nosso encontro de hoje, o conteúdo de hoje propriamente dito, né, a gente vai falar, então, da Agnes Ehler. A Agnes Ehler, ela é uma, foi uma filósofa húngara, né, ela faleceu há dois anos atrás, no ano de 2019, mas vejam que ela foi bastante longeva, né, ela tinha nascido em 1929, ela atravessa o século XX, né, e vivencia ainda aí os 19 primeiros anos do nosso século, e ela tem algumas obras que são bastante lidas, discutidas, das quais eu separei três para mencionar para vocês, que são O Cotidiano e a História, lá de 1989, Sociologia da Vida Cotidiana, olha aí, Fabi, de 1991, né, e A Revolução da Vida Cotidiana, lá em 1982, para vocês verem que a preocupação dessa autora com o tema do cotidiano não foi uma preocupação passageira, ela se debruçou, ela se dedicou a esse tema, digamos assim, no decorrer, né, da sua vida. E a dedicação da Agnes Ehler ao tema do cotidiano, né, trouxe, assim, uma... Para que lado, que a gente talvez possa considerar como uma definição, né, dessa Ehleriana, né, dessa autora para o cotidiano. Então, assim, para começar, né, a gente a pensar, a Ehler dizia que todo homem, todo homem, sem exceção, seja qual lugar ocupe na divisão social do trabalho, tem uma vida cotidiana, tá certo? Então, assim, olha, a pessoa pode ocupar uma posição hierarquicamente muito alta, ou uma posição hierarquicamente considerada mais baixa, não importa. Na vida cotidiana, diz a Agnes Ehler, todo homem ocupa uma posição. Então, a gente já parte daí. Não há quem esteja fora da vida cotidiana, segundo essa autora. Então, aí a gente já percebe que o cotidiano é tema de maior importância, já que ele perpassa, de alguma forma, né, a vida de todo e qualquer homem, sem exceção. Portanto, é cara a todas nós, certo? A todos nós. Então, lá em O Cotidiano e a História, a Ehler escreve assim, vejam aí na tela. A vida cotidiana é a vida de todo homem. E, ao contrário, não há nenhum homem que viva tão somente na cotidianidade. Muito embora, essa o absorva preponderantemente. Olha que interessante. Até agora a gente estava dizendo o seguinte. Um Agnes Ehler dizia que não há homem fora da cotidianidade. Todo homem ocupa um determinado lugar na cotidianidade. Porém, olha que interessante. A gente vê agora um caminho que vai num sentido inverso, né? Porque, muito embora todo homem viva na cotidianidade, por outro lado, também não há homem que viva apenas na cotidianidade. Isso é muito interessante. Porque significa que, talvez aí, dentro do, talvez não, quer dizer, de fato, né? Dentro do pensamento da Ehler, a gente possa fazer, então, uma divisão, né? Entre atividades que ela chamava de cotidianas e atividades que ela chamava de não cotidianas, né? Então, vamos começar pensando aí nas atividades cotidianas, né? A Ehler as definia como rotineiras necessárias para a reprodução humana e espontâneas. Essas são aí as características, né? Que a autora coloca para definir o que ela chama de atividades cotidianas. E, como atividades não cotidianas, ela elenca, vejam só, ciência, arte, filosofia. Então, né? Se a gente perguntasse assim, bom, será que para Agnes Ehler a filosofia se encaixa em atividades cotidianas ou não cotidianas? Bom, a gente já sabe que é aí nas atividades não cotidianas ao lado, né? Tem vizinhos muito especiais, né? A ciência, a arte, né? E aí, pessoal? Então, a gente já sabe de antemão que, para Ehler, a filosofia é considerada, então, uma atividade não cotidiana. E aí, já que a gente já sabe disso, seria interessante se a gente entendesse um pouquinho melhor o que são, né? Atividades cotidianas e não cotidianas. Vamos começar pelo que ela chama de atividades cotidianas. Então, ela precisa se almascer um indivíduo, então, todo e qualquer indivíduo e encontra um sistema de referências e relações que já está pronto. Então, quer dizer, quando a gente nasce, a gente não nos é dado escolher, né? A língua que a gente vai falar, o país que a gente vai nascer, né? Os valores que nós teremos inculcados, porque fazem parte já de uma determinada formação social na qual nós nascemos, não é? As atividades cotidianas, para além disso, elas são consideradas pela Ehler como heterogêneas e naturais. naturais. São naturais nesse sentido, né? De que quando nós nascemos, a gente não cria, né? Esse sistema de referências e de relações. A gente já o encontra pronto. E, portanto, a gente pode pensar, né? Nele como natural, né? Para além disso, a relação não consciente do indivíduo com essas atividades, porque, bom, elas já estão dadas ali desde o nascimento. Elas fazem parte absolutamente íntima, né? Do que seja a vida, né? De um indivíduo. E, ainda, enquanto características das atividades cotidianas, a gente encontra o que a Ehler chama de pragmatismo, né? Pragmatismo como é a marca daquilo que se realiza muito na prática, né? Daquilo que tem relação com a ação, né? E não tanto com a teorização, o pensamento, né? E a particularidade. Para a gente entender o que a Ehler está chamando de particularidade, talvez fosse interessante a gente entender pelo negativo, sabe? Então, a gente partir do contrário. Vamos entender a genericidade. Vamos entender o contrário, né? Da particularidade. Vamos pensar na genericidade para ver se fica um pouquinho mais fácil da gente entender. A genericidade que é característica das atividades não cotidianas, ela tem a ver com aquilo que diz respeito ao ser humano, assim, de um ponto de vista genérico. Aquilo que diz respeito a todo e qualquer ser humano. Essa genericidade, a ideia de humano genérico, né? Então, as atividades não cotidianas, elas tentam, em algum sentido, abarcar o conjunto dos seres humanos. E não um ser humano em particular, né? Um ou outro indivíduo, falando, assim, muito particularmente, né? As atividades não cotidianas, elas têm um pouco essa pretensão da genericidade, de dizer respeito a todo e qualquer ser humano, né? É por isso que elas são marcadas também pela relação consciente do indivíduo com as atividades próprias dessa esfera, né? Uma escolha do indivíduo dedicar-se a essas atividades. E, geralmente, as atividades não cotidianas, elas são bastante refletidas, propõem, né? Uma reflexão e trazem, carregam consigo uma intencionalidade. Uma arte, filosofia, ciência, todas carregam consigo um objetivo, uma intenção, algo que desejam, algo que buscam, né? E, muitas vezes, a gente não encontra de forma tão óbvia, nas atividades que a gente desempenha assim, cotidianamente, né? A gente, às vezes, liga o automático no cotidiano, vai fazendo, 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 e a gente nem, às vezes, a gente nem percebe o que a gente está fazendo. A gente está só ali fazendo as coisas, né? Então, um pouco assim, nesse sentido, a distinção, né? Que a Ehler faz entre atividades cotidianas e não cotidianas. Mas, pessoal, eu usei agora a palavra distinção, né? E eu queria convidá-los a pensar comigo na radicalidade dessa palavra, né? Distinção, oposição, né? Porque, às vezes, quando a gente faz distinções entre as coisas, ou às vezes, quando a gente pega coisas que nós consideramos ou julgamos, né? Como diferentes, fica parecendo que elas são coisas tão opostas, né? Que elas não têm absolutamente nenhuma conexão, nenhum ponto, né? De contato. E não é bem assim. Então, vejam aí no slide número oito. Quando a gente traz a oposição, a tão famosa oposição, né? Entre mito e racionalidade. Às vezes, eu confesso que quando eu ouvia falar disso, né? Quando eu estava no ensino médio, eu ficava pensando assim comigo mesma. Nossa, mas caramba, né? É tão estranho falar de oposição, de distinção absoluta entre mito e racionalidade, porque fica parecendo que o mito não é uma coisa racional. E, bom, o mito carrega a sua racionalidade, ele tem a sua racionalidade, uma racionalidade própria que não é esta, né? Que a gente se acostumou a entender como racionalidade talvez assim, oficial, digamos, ou pelo menos a mais tradicional, né? Que é a racionalidade propugnada pela filosofia, né? Mas, puxa vida, os mitos têm a sua própria racionalidade, quer dizer, existem pontos de contato entre esses dois conceitos, esses dois pares que normalmente a gente toma como opostos, né? Da mesma forma quando a gente fala em cotidiano e não cotidiano, né? Então, se a gente pegar lá a distinção da Heller entre atividades cotidianas e não cotidianas, é muito difícil estabelecer entre elas assim, uma espécie de linha divisória, né? É muito definitiva, né? E que diga, bom, então, esta atividade, ela é absolutamente cotidiana e esta é absolutamente não cotidiana, porque a gente vai desempenhando as atividades ao longo da nossa vida, diferentes atividades em diferentes momentos e contextos, né? E muitas das vezes uma depende da outra, então, quer dizer, para que eu possa desempenhar uma atividade não cotidiana, tal como a ciência, que agora mesmo, preciso resguardar primeiro a minha cotidianidade, né? Para que eu possa me dedicar a atividades que, bom, daí dentro da terminologia helleriana são consideradas não cotidianas, né? Então, talvez essa distinção assim radical não faça tanto sentido, né? A mesma coisa quando a gente fala de senso comum e filosofia, né? Normalmente, senso comum e filosofia são consideradas partes de oposição, né? Elas se opõem, né? Mas, muitas das vezes a filosofia tem um pontapé inicial, ela começa a partir de questionamentos que inicialmente poderiam ter feito parte do senso comum ou, de repente, uma determinada questão filosófica se torna parte do discurso do senso comum de uma tal forma que fica dificultoso de se a gente quer ser coerente, né? Fica dificultoso conseguir fazer uma uma separação assim tão escrita, né? Então, era um pouco esse convite a gente pensar nisso juntos, né? Que eu queria fazer pra vocês. Antes da gente adentrar, então, pra gente pensar um pouquinho os nossos dias, né? E pra gente começar a pensar um pouquinho os nossos dias, né? O nosso próprio cotidiano, já que essa é uma aula sobre cotidiano, eu trouxe um trecho, um excerto aí na tela pra vocês e cujo título é Pandemia aproxima a morte do cotidiano. ela é do ano de 2020, essa notícia, né? De maio de 2020, a gente tava ainda se acostumando com a nova realidade que vinha se impondo pra gente, né? No começo da pandemia, e essa notícia diz o seguinte, Segundo a pesquisa realizada em 2018 e encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, 68% dos brasileiros têm dificuldade para lidar com a morte e associam predominantemente a sentimentos difíceis como tristeza, dor, sofrimento e medo, raramente sendo associada a aprendizagem ou aceitação. Vejam que interessante, né? Que essa notícia traz pra gente uma coisa que, puxa, talvez a gente nem precisasse ler essa notícia pra saber que é uma coisa que a gente sente no nosso dia a dia, né? Quanto que a gente sente dificuldade pra lidar com a morte, com os sentimentos e as emoções que a morte trazem pra gente, mesmo a morte sendo um elemento cotidiano, né? E bem que com a pandemia se cotidianizou ainda mais, porque não há dia em que conectemos no jornal e não recebemos a notícia, né? Do número de mortos, né? Nas últimas 24 horas por conta do vírus, da Covid-19. Então, pensar sobre o cotidiano não é banal, não é trivial, né? Às vezes a gente fala assim, ah, as coisas cotidianas, essas coisas rotineiras, elas são muito desimportantes, né? Elas são muito banais, elas são muito triviais, elas não merecem muita reflexão e nem muita atenção da nossa parte. O que merece reflexão e atenção são as coisas, assim, a arte, né? A filosofia, a ciência, a gente não percebe que arte, filosofia e ciência também conversam, também lidam e também estão colocadas, né? Dentro de todas essas questões que nos atravessam enquanto humanidade, sendo uma das mais prementes a morte, principalmente nesses tempos em que a morte vai ganhando traços de cotidianidade, cada vez mais fortes. E aí, então, com essa reflexão, é que eu gostaria de me encaminhar para o final do nosso encontro de hoje, trazendo algumas sugestões para aqueles que desejarem se aprofundar um pouquinho mais neste tema, né? Então, é um livro, foi escrito pelo Henri Lefebvre, Crítica da Vida Cotidiana, então, tudo que a gente fala em discussões sobre cotidiano, o Henri Lefebvre é um dos que salta, né? Na nossa mente de primeira, né? Porque tem um autor que se dedicou grandemente a esse tema, né? Também a gente tem um livro do Antônio Gramsci, né? Um autor italiano, em que ele propõe a sua concepção dialética da história, em que ele vai falar também um pouco sobre vida cotidiana, né? E tem um artigo, né? muito interessante, lá do El País, né? A filial sucursal brasileira, que se chama Quatro Exemplos Práticos de que a filosofia serve para a vida cotidiana. Então, um pouquinho pensando assim, nessa última reflexão que nós fizemos a respeito da importância de valorizar o cotidiano enquanto objeto de reflexão filosófica e todas as questões que permeiam o cotidiano também enquanto objeto que merece o nosso olhar atento, que merece o nosso pensar filosófico. Então, pensar um pouquinho assim, que a filosofia serve, né? Para o cotidiano, já que aparentemente nos tempos em que a gente vive parece que tudo tem que servir para alguma coisa, né? Parece que não basta as coisas existirem, elas têm que servir. Elas têm que ter uma finalidade, né? E durante muito tempo defendeu-se a filosofia enquanto aquilo que não tem uma finalidade expressa, pelo menos não do ponto de vista pragmático, né? E a gente tem, então, esse artigo que nos leva para um outro lugar, para uma outra ideia de que, sim, é possível, não só é possível como é necessário pensar o cotidiano, encarar o cotidiano também, não só, mas também como, como, com a reflexão e com o olhar filosófico. Fabi, eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter estado conosco na aula de hoje e quero já convidá-los para estar conosco na próxima semana, na próxima quinta-feira e a gente vai ter o Marconi por aqui, né, Fabi? Exatamente, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, o Marconi e a Mafé moram no meu coração, Marconi, volta logo, entendeu? Para ontem, estamos com saudades já, mas eventualidades da vida, enfim, é sempre um prazer estar com vocês, próxima semana eu encontro vocês na quinta-feira na aula de sociologia, né, que vai ser a próxima, a Mafé, aliás, próxima é Port, mas depois sócio, a Mafé, na próxima semana na aula de filo, e não esqueçam de avaliar a aula daí o seu feedback no nosso QR Code que vai aparecer também para vocês aí na tela. Obrigada, Fabi! Até a próxima, gente! Até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto